E a França se tornou o sexto país do mundo a registrar 10 milhões de casos de covid desde o início da pandemia. O governo prevê hospitais lotados agora em janeiro. Segundo o governo francês, o recorde de atendimentos vai ser influenciado também por casos de gripe e problemas gástricos, além do aumento de contaminações por coronavírus. Na França, o retorno às aulas depois das festas de fim de ano foi marcado pelo uso da máscara. O item de segurança também será obrigatório para estudantes a partir da quinta série na Inglaterra. E também há recomendação para que os alunos façam testes de covid antes de voltar para a escola. No Reino Unido, 90% das pessoas em terapia intensiva não estavam vacinadas. Mesma taxa anunciada hoje pelo governo português. Para frear o avanço da variante Ômicron aqui em Portugal, o recomeço das aulas foi adiado em uma semana. Além das escolas, estão fechados bares, casas noturnas e o trabalho remoto é obrigatório quando for possível. Cerca de 3 mil passageiros e tripulantes que tiveram diagnóstico negativo para a covid puderam deixar um cruzeiro atracado em Lisboa desde a última quarta-feira. Eles viajariam para as Ilhas Canárias, mas a viagem foi cancelada depois de um surto de coronavírus. 68 pessoas a bordo foram infectadas. 68 pessoas a bordo foram infectados em Lisboa desde a última quarta-feira. 68 pessoas a bordo foram infectados em Lisboa desde a última quarta-feira. 68 pessoas a bordo foram infectados em Lisboa desde a última quarta-feira. 68 pessoas a cimx-vam que trouxeram o livro de Lisboa. O que é isso?